A CIDADE NO BRASIL 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 E NO MEU CARRO DEI NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPREENDER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E NO BRASIL DEI NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NINGUEM NINGUEM VAI TIRAR VOCÊ DE MIM É PAPO FIRME EU TE AMO TE AMO TE AMO E TOU APAIXONADO POR VOCÊ O DIAMANTE TOR DE ROSA MINHA SENORA É MEU É MEU É MEU É MEU E TODO O QUE SONHEI NADA VAI ME CONVENCER AMIGOS 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 CIÚMES DE VOCÊ NÃO QUERO VER VOCÊ TÃO TRISTE VOCÊ É LINDA E NÃO ADJANTA NADA NÃO HÁ DINHEIRO QUE PAGUE TENURA ANTIGA NÃO QUERO VER VOCÊ TÃO TRISTE VOCÊ É LINDA E NÃO ADJANTA NADA NÃO HÁ DINHEIRO QUE PAGUE TENURA ANTIGA TENURA ANTIGA TENURA ANTIGA TENURA ANTIGA TENURA ANTIGA NÃO QUERO VER VOCÊ TÃO TRISTE VOCÊ É LINDA E NÃO ADJANTA NADA NÃO HÁ DINHEIRO QUE PAGUE TENURA ANTIGA NÃO QUERO VER VOCÊ TÃO TRISTE VOCÊ É LINDA E NÃO ADJANTA NADA NÃO HÁ DINHEIRO QUE PAGUE TENURA ANTIGA NÃO HÁ DINHEIRO QUE PAGUE TENURA ANTIGA NÃO HÁ DINHEIRO QUE PAGUE TENURA ANTIGA Hoje eu voltei porque senti saudade Eu voltei pra matar a vontade É demais de falar com você Deixa eu deitar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu rio Esquecer que vivo sozinho Essa noite eu preciso te amar Quero ter você essa noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Essa noite eu preciso te amar Hoje eu voltei porque senti saudade Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu deitar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu rio Esquecer que vivo sozinho Essa noite eu preciso te amar Quero ter você essa noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Essa noite eu preciso te amar 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 Preciso te amar De que vale a vida sem você? Eu já cansei de esperar Vem com o ponto de enlouquecer Se você não vem para fingar Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você é o elo do meu preto Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão Porque você não vem me aquecer Aonde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão Aonde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Amar como eu amei Ninguém jamais amou Ninguém jamais amou Eu vivia sem ninguém Eu vivia sem ninguém Porém Não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém Há quem logo tem Há quem logo tem meu coração Hoje sofro por amar demais Há um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Ninguém jamais amou Penar como eu peguei Ninguém jamais amou Ninguém jamais amou Eu vivia sem ninguém Porém, não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo tem meu coração Hoje sofro por amarte, mas Há um ser que não me soube, dá A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais salvou Menar como eu perdi Ninguém jamais perdi Amar como eu perdi Ninguém jamais amou Menar como eu perdi Ninguém jamais perdi Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Saber se já morreu O amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar Essa ausência no lugar Se eu estou sofrendo mais Se você volta, tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra ver Pra ver o que era assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que viver assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que amor eu chamo tanto e você não responde Legenda Adriana Zanotto